Muito legal para essas duas equipes chegarem aqui entre as oito melhores, mas só uma delas passa para a semifinal. Chegou a hora do vamos ver, Tiagão. Então, vamos ver. Vamos ver. Gostei. Foi boa. E olha quem está aí, ó. Que grande jogador. Não se assusta na frente do gol. É um artilheiro nato. Veja a escalação dos jogadores da casa. Hoje não vai ter muita invenção. Você está vendo aí a formação. É um 4-4-2 convencional. Veja a escalação do time visitante. O técnico armou o time no 4-3-3. Um atacante centralizado e dois abertos. Um na direita, um na esquerda. A partir de agora, está valendo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. A bola se perde em lateral. E ele pega a bola. Interceptou o ataque. E a bola muda de dono. Douglas. Saiu a bola. É lateral. Recebeu de volta. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar a opção. Devolveu a bola. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. E ele volta a bola para o goleiro. E o outro time pega a bola. A bola. Robertson. A bola. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. E agora a bola mudou de lado. Eles vão tocando muito bem a bola. Foi para o gol. É caixa. Gol. E é o primeiro do jogo. E foi gol do capitão, Caio. Ele já está cheio de moral com a torcida e ainda fez gol. E não é o líder do time dentro de campo por acaso, Tiagão. Joga muito. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Tchau. 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 Só na bola. E aí, a churrei. Caio Ribeiro, já dá para cravar o time como semifinalista depois desse primeiro tempo avassalador? Eu diria que foi um passo enorme, Tiagão, mas a vantagem ainda é apertada. De repente, dá para carimbar a vaga aproveitando um contra-ataque. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Já tem companheiro chegando para ajudar. Pode cruzar. Mandou para o gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. O Bandeirinha está dando escanteio. Com o soco, tira de lá o goleiro. A jogada pode começar no lateral. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. E aí, a churrei. Linda arrancada. Douglas! É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. E vem aí uma substituição. E aí, a churrei. 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 A defesa segura do goleiro. Andrew Robertson. Bom, boa bola com o carrinho bonito. Bom passe de cabeça. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Ele pediu opção e a galera apareceu. E o outro time já está com a posse de bola. E o outro time já está com a posse de bola. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa para mudar. e o outro time já está com a zona. E a O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Yaya Toure. Douglas. Faltou capricho, perderam a bola. Douglas. Bola na área. Cruzamento bloqueado. O último toque da defesa é esse canteio. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. Pega firme o goleiro sem rebote. Olha a bola na área. Cruzamento sensacional. Só que não. Nenhum problema para a defesa. Yaya Toure. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. O técnico perdeu a paciência e é todo mundo para frente. O time quer botar pressão no adversário. Tiagão, vai bombardear a área e abusar dos cruzamentos. O bandeira levantou. O juizão confirmou impedimento marcado. Caio Ribeiro e essa substituição aí. O treinador acertou? Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. Andrew Robertson. Foi bem nela, ficou com a bola. Disputa pela bola no corpo. E o outro time pega a bola. Caio, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. E nessa altura do jogo pode não aparecer outro igual, Tiago. Tem que caprichar. Próxima bola fora, vai mexer no time o técnico da casa. Dá para cruzar. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Foi um lance duvidoso, mas o assistente parecia seguro da marcação. E eu acho que ele acertou. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. O treinador sabe que a vitória não está garantida. O treinador sabe que a vitória não está garantida. O treinador sabe que a vitória não está garantida. O que é o que é o que é o que é Vamos lá. E o time está classificado para a semifinal, Caio. Classificação merecida ou não? Justíssima, Thiago. Todo mundo encarou o jogo decisivo com a seriedade que precisava. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe.